Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com... João Pedro, Game Producer e Game Designer da Farbion Studios. Seu jogo ganhou a Game Jam Plus, explica um pouco pra gente. Pode mostrar um jogo com gatinhos, cara? Como é que é essa história? Então gente, um jogo super fofo chamado Kitty Rhythm TD. Ele é um tower defense, imagina blooms, só que ao invés de macacos jogando dardos pra matar os inimigos, você controla gatos que tocam música pra animar os ratinhos que tão passando, assim. É um flautista de ramelim, é um maestro de ramelim você. Assim, é maravilhoso e aí você tem... O jogo é todo ritmado, então todas as ações, elas acontecem de forma ritmada. É uma parada muito prazerosa pros olhos e a gente conseguiu ganhar o prêmio de melhor jogo PC console, melhor jogo 3D e o de melhor pitch na Game Jam Plus 23, 24. Assim, a gente tá vindo do final de semana, assim, muito feliz, cheio de realizações. E me explica um pouco, como é que surgiu a ideia do jogo? Foi durante a Jam mesmo? Você já tinha essa ideia antes? Como é que foi isso? Então, a gente já tinha desenvolvido enquanto estúdio um tower defense antes. Era um tower defense bem diferente, era um tower defense 2D, solar punk, assim. E agora a gente viu a temática ali de, poxa, jogos fofos e tudo mais, jogos casuais. A gente pensou, ah, vamos fazer um jogo de gatinho, vai ser legal, vai ser bacana. Acabou que a gente desviou um pouquinho do casual conforme a gente foi explorando a temática, mas a gente aprofundou no tower defense. Mas o gatinho, o ritmo e tudo mais é algo que esteve presente desde o começo. A nossa versão inicial já contemplava isso. A gente só elaborou mais, se refinou e adicionou essas mecânicas pra deixar os elementos de ritmo muito mais presentes, muito mais divertidos. Sensacional! O jogo tá disponível em alguma plataforma? Como é que o pessoal pode acompanhar vocês e o trabalho? O jogo tá disponível no IT.io, é só procurar pelo estúdio, Far Beyond Studios, ou procurar pelo nome, KitRhythmTD. A gente tá disponível lá. Podem procurar também no LinkedIn, que a nossa página do estúdio tá lá. E aí vocês vão encontrar o link pra loja de jogos. O jogo tá disponível gratuitamente pra jogar. Assim, muito divertido, vale a pena a experiência ali. Meia hora, 40 minutos de gameplay, assim, de pura diversão. É isso, gente. Vamos continuar acompanhando aqui jogos reconhecidos pela Game Jam Plus e muitos outros jogos. Fiquem atentos no Drops de Jogos, gente. Até mais! Aproveita o Drops de Jogos. Até mais!